Remodelações gerais com especial incidência em salas de estar, cozinhas e casas de banho foram obras pedidas durante os primeiros meses do ano. A remodelação geral em si foi aquilo que acabou por ser o forte durante este confinamento, com uma especial prevalência nas cozinhas, casas de banho e salas. Houve efetivamente um interesse por parte das pessoas em arrejar as casas o mais possível. Tudo que seja tapado, ao fim e ao cabo, acabou por tentar ser liberto. Os espaços exteriores, como jardins, construção de moradias, houve muitos projetos pedidos nesta altura. Não tanto em termos de concretização ainda, mas pedido de orçamento e de projeto para a construção de moradias. Tudo que são espaços exteriores, houve efetivamente um acréscimo de interesse. Os portugueses querem a sua casa mais aberta ao exterior.